Começooou! Imperial versus Maçonic. Um bom dia, Tigrão! No outro FPS, Imperial vem! Divine, Fer, Fênix, Boltal e ele, Professor Girafallen! Ei! 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 Empurra, Lilinha! Empurra! Empurra! Empurra que aqui já foi. E a Maçonic da Dinamarca, que já amassou a 0-0, hoje vem de Black, Notan, Kenix, Kraken e Jansi. Huuuuuuu! Hum, valeu, valeu, valeu. Tamo no mesmo tempo aí, um bom dia aí. Fala, galera! Beleza, o que que fala? Aliáss, tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o SESCOFAST, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. Conseguiu fazer um? Depois fez, depois fez, mas perdeu o jogo, mas perdeu o jogo depois. Fala, hein? Os caras tem duas Mach 10 galhara cá. E aí, cara, eu queria ter essa autoestima, né? O cara tá indo B nessa distância de Mach 10, cara? Ele tá achando que ele vai trocar tiro com quem, porra? Porra! Esse é o verdadeiro CS europeu... A ISGA, ó. É uns bagulhos inacreditáveis. É inacreditável, né? Ele morre, pô. Cara, e quase que ele matou o Fênix ainda, né? O Fênix tava de capacete e ficou bem malhado. Se o Fênix fosse sem capacete, tinha voado. Pô, tu puxar a Mach 10 e abrir esse bombe aí falando, vem, vem, põe a cara aí. Beleza. 3x1 é só agora o Notan. Que isso, Notan? Pô, tu já foi. Ih, se tava lá, ele mata. Esse life parece que tá todo mundo zoado, né? É, então. Vermelhinho, né? Essa HUD, ela tá um pouco difícil aí a leitura dela, velho. Mas... E detalhe, né? Os caras da Amazônia que tão de TR, um primeiro ponto do Brasil, né? Tem que comemorar, velho. Agora a gente tá jogando contra energias superioras aí hoje também, né? Que beleza. Qual? Energias Masonics, né? Então, esse Ma Sonic, o pessoal tava falando que, porra, deve ter uma boa Sonic também, né? Eu não sei, esse Ma Sonic, será que ele significa o que significa? São Ma Sônicos? Não, na verdade são Ma... Calma. Voltalha, beleza, Fênix. Calma. 3x2. Boa, Voltalha. Beleza, Voltalha. E é isso. 3x2. Beleza. Tamo no jogo. Eco deles. Eco deles. Mano, ele adora ultrapassar, né? Eu acho que o Enzo, ele gosta de largar lá atrás pra ultrapassar um monte de gente, né? Eu ia perguntar pra ele que eu recebi uma informação. Confere, Drugo nono, Enzo décimo quarto. Beleza, Fê. O... O Drugo é... O Drugo... Não, é... O Drugo, ele pegou a pole, né? Amanhã ele largou a pole. Os dois vão caminhando aí pro Bombe B. Beleza, Voltalha. Você não tava tão, tão bem, mas ainda tá no começo de jogo. E, ó... Aí é jogar junto. Chamar a Dona Morte e jogar junto, ó. Ó. A gaezinha, legal. A gaezinha. A gaezinha tirou metade da vida já. Tá? Bomba plantada. Ó. Ó. Já deu mais uma cutucada. Já vai. Já deu. Já deu. Beleza, Voltalha. Foi. 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 É 6x4, dá pra gente enfiar 11, hein? Não vai perder esse cara, não, agora. Não vai perder esse cara. Hum, olha aí, o Boltal, ele não, mano. É essa mira aí que você tá falando, não é, Tigrão? Mano, todo jogador tem meio que, tipo assim, a versão dele duro e a versão dele mole, saca? Ah, é. E às vezes, mano, não é questão que, ah, esse jogador é ruim. Às vezes ele só tá na versão mole, tá ligado? Sim. Mira mole. O Fer aí, o Fer tá duro. O Fer tá... O Vini, o Vini, ele, mano, é difícil o Vini tá mole, viu, velho? Matou o Quenix. Vem o Molotov, o Fallen já reposiciona, acerta o primeiro. Tenta o tiro ali na Smoke, vai deixando a Gaia e o Fenix, é dual a W. Quem vai subir? Quem vai subir? Quem fica embaixo? O Fallen é humilde, né, velho? O Fallen ali é humilde. Acerta outro tiro, caiu o Fer agora, os dois já W, Fallen. Calma na cara. Nossa senhora, já são três kills pro verdadeiro. Só que tá difícil aqui esse round, porque, ó, trocou pra M4 o Fenix. Tão esperando, tão esperando sair esse Smoke. Ó, pegou e agora é ele. Vai ter clutch? Não vai ter clutch? É o rei do clutch? É o Lincoln? Tá chegando. Ó. Vai ter clutch hoje. Beleza. Que beleza, cara. Que beleza. Hoje tem clutch do Lincoln lá, ó. Só ele. Visão dele. 10x4 e ó o Fer. Amoleceu. Chegou ali na rampa, não conseguiu a kill. Tem o Vini. Valente, tá viva. A GodSent ainda tá viva na competição. Vini, Vini. Relaxa, cameraman. Relaxa. Beleza, 11x4. Caramba, velho. Gigante o primeiro. O Vini já tá abrindo. E o Vini já foi. Já vai também o Fallen. Fer. Voltalha consegue aqui. É 3x3. O Fer precisa pegar a C4 ainda. Ele tá preocupado. Que isso? Ah, foi o Fer. Tá um pouco aí, ó. O Kraken. Um pouquinho hesitante. A C4 vai sendo plantada. Toma, então. Vem. Que cover, hein. Que cover do Voltalha lá da rampa. É 2x1. E olha aí. Olê. Olê. E vai correr, ó. Pegou o kit. Com 12 de HP. Não tem muito o que fazer. A não ser aí, ó. Já foi visto que ele não tá defusando. Olê. Olê. Toro. Já pôs na roda. Epa. Peraí. Que agora se ele acertar o bracinho. É ele. É ele. É o rei do clutch, porra. Aí. 12x4. Porra. Apocão. Apocão. Viu, Apocão? O Twitter do Lucas. Aí, Apocão. Twitter do Lucas, Apocão. Twitter do Lucas, Apocão. Twitter do Lucas. Tem. In. Calma. Vem. Execução pro bombear. Já vem flash. Estourou atrás. Essa posição do Black aí, ó. Interessante, velho. Não vejo muitos jogadores nessa posição. E olha aí, ó. Conseguiu duas kills. Azedou pro Boltão. É. Ó. Bomba plantada. Bomba plantada. Bomba plantada no 4x5. Nossa senhora. Tá bom. Tá bom. Saiu com 3 de vida o Fênix, mas ele consegue ficar de cantinho. O Fallen morreu. É 4x5. O Fênix tá... Ó lá. Ó o zoom do radar, ó. Ó o zoom. Ó o radar. Ó o radar como vai ver. A porra. Ó. Ó lá. Beleza, Fer. Beleza, Boltalha. 3x2. Os caras vão guardar. Ou não. Não. Eles foram. Ué. Ué. Meu Deus. Estamos de olho, né? Vamos ver se a gente consegue... Ó lá. Ó lá. Ué. 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 É. Tá aí, ó. O Fênix acabou não conseguindo a kill, mas a gente conseguiu devolver. Beleza, Boltalha. Aí, ó. Aí é a oportunidade que a gente queria. É a oportunidade que a gente queria. Esse round aqui, né? Esses rounds que a gente tem uma vantagem aí de um jogador e ainda tá no 4x3. É aqui, é aqui. Agora voltaram pro A. Voltaram pro A. Tem uma smokezinha. Mas é aquilo. Liminha, eles são praticamente obrigados a deixar alguém olhando B. É. Então eles vão jogar um 3x2 na A, velho. E um 3x2 na A, ele é muito jogável. Ainda mais com esses... Ó lá. Ainda mais com essas utilitárias que a gente tinha. Conseguimos plantar 2x2. Aqui 2x2, bomba plantada, obrigação. 13x9. É Boltalha, é Fallen, é Boltalha, Fallen, Fallen, e Boltalha. Tem que tomar cuidado. Não, aí não. Olha, Liminha. Olha, Liminha. Olha, Liminha. Aí, tá aí, Liminha. Calma, calma. Ó, ó. Ó. A gente perdeu esse round. Ó. Aí. Nossa. Aí. 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 Se eles ganhassem, você ia mudar o knife. Beleza, Feira. É esse duelo que a gente tava falando, Tigrão. Ó. Aí, ó. Era esse duelo que, enquanto o bloco se mexia num bombe, o Feira achou a kill no bombe A. E tá aí, ó. Ó, 3x2, mais um 3x2. O Boltz é um bloco, Gal. Tá. Por que que você riu, Liminha? Não, é que ele é sozinho, né? É. Ele é muito bom. É, então. Ele tem o poder de um bloco. Ó, toma. Beleza. Aí, tamo no jogo de novo. 14 até. O Liminha tá lentão hoje, aí, ó. É. O próprio 0x0. E a galera achando ruim que o Mobstar Riders ganhou do 0x0, né? 0x0. O Mobstar Riders é um dos maiores times do mundo, pô. Boltz. É, velho. 14x11. O cara fica segurando. Tá difícil. Aqui, mano. Aqui vai ter que ter muita fé nesse round, velho. É impossível não ganhar esse round, velho. Caiu o primeiro, caiu o segundo. Já vai o Boltz. Caiu também o Vini. Caiu do prédio, Vini. É, só... E nisso é um bagulho que você fez uma boa observação. O Furion é um time muito bom nesse poder de ficar mudando o pace, né? Do jogo, velho. Não, e hoje os times... Os times... Peraí. Beleza, calma. Aqui foi. Ó, pra mim, dois times que tão se dando muito bem. Ele é muito bom. Fazendo essas loucuragens também, velho. Caiu o Fallen. Meus amigos, todo o drama, velho. O Fallen não conseguiu dar o pick de AW. 14x14. Aqui, mais uma vez, a gente vê o drama aí da Imperial de estacionar de TR. Não achou? Já cai aí, ó. Nossa, é o Jensen. É, o Jensen. Não é feio guardar. Não é feio guardar. Mas vamos ver. A Imperial tem a magia. Tem a magia que você gosta, Tigrão. Tá aí, ó. Do outro FPS. Do outro FPS. Se a gente achar duas kills e morrer um nosso, tem round, ó. Achamos uma kill. Não, aí deu ruim. Aí deu ruim. Final do round pós-tempo, né? Sim. Tá totalmente errado aqui. É isso, velho. Esse da Europa. É um... É outra coisa, velho. Beleza. Olha aí. Tem que acreditar. Aqui tem que acreditar. Vamos acreditar. Ó, bomba plantada. Bombe A é nosso. 4x3. Pô, vamos pra uma prorrogação. Caiu? Caiu Fallen? Caiu Fallen? Como caiu Fallen? 3x3. É drama. O Fer tá aí, ó. Com a sua MAC-10, Casey, Hardened. 3x3. 24 de HP. Não pode cair mais nada no Fer. O Jensen tá esperando ali alguém vir por trás. Vai acabar esse smoke. E o Fer vai ficar numa situação bem vulnerável aí, ó. Ó. Cai. 2x1. É só ele. É só o Vini. Muito difícil o round pro Vini. Já quem tem o clique na C4. E aí, meus amigos. É 16x14. E tomamos a virada. E tomamos o primeiro mapa. Ó lá. Executadinho. O problema é que tem 3 lá. O Black já pega a primeira aqui. O Black. Pega a segunda. Tem que matar. Olha aí. Aí o alimento surpresa dele. Consegue. É 2x1. Boltalha. Tem que plantar. Só que já tá muito colado pra plantar, velho. E aí é 1x2. O Fer, ó. Interessante. A gente tem um jogador. Já colocou um jogador na base CT. Só que aí caiu o Boltalha. O Vini consegue a kill em cima do Kraken. E o Fer consegue a kill em cima ali do Black. É que o Fênix Vini é só um jogador vivo? Olha que beleza, hein. 3x1. A bomba já está plantada no TAM. Com pouca vida. Não demoramos pra achar esse primeiro pontinho de TR, velho. Beleza! Beleza! É que isso. Acho que não é isso não. Aqui que a galera tá brava, velho. É proibido analisar, Apocão. É proibido analisar, velho. Caraca! Quer dizer que vocês estão analisando, tentando ajudar e a galera tá... Beleza! Beleza, Fallen! Voltou em Fallen, velho. Aqui é safe. 40 segundos. Tá junto com nós, Apocão? 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32. Tamo de novo. Beleza! Aí! A gente precisa desse round. Beleza, Boltz! Olha! HE, Molotov. Beleza! 2x2. Vai cego deles. Tamo de 2x2. Olha, ele morreu umas 3 vezes passando B sem smoke, Tigrão. E aqui acelerou. Aqui acelerou. Olha o rush aí. Olha o rush aí. Olha o rush aí, porra! Porra! Vamos ruxar, caralho. Beleza! Beleza! Olha aí! Será que tem alguém escutando nós e falou... Ganhou. Dá. Eita, Fallen. É, deu ruim esse roundzinho aqui, velho. Deixou o HE e guardou. 6 segundos. Deu 5x5. Calma. Hum, beleza. 1x1. O bombear, ó. Ai, era essa kill. Era essa kill. Era essa kill. Caiu, foi todo mundo. Não vai ter plant, porra. Nossa. Uma kill, né, velho? Uma kill fez toda a diferença. É, 4x4. 5 contra 4. Ah, e tinha que acertar. Pegou. Beleza, Fallen. Beleza. B é nossa. Olha aí, ó. Olha o Fênix aonde estava. E o Kraigen quis cortar caminho pelo fundo, porque o fundo é muito longe. E a gente vem aqui, ó. 4x2 vai ter que guardar. Vamos para o quinto pontinho de TR. Que maravilha, hein, cara? Que malha. Olha lá. O Fallen, agora ele já tem ideia que o cara não faz ideia que tinha alguém sendo. Beleza. Que beleza, hein, creio. Tira. Olha aí, olha aí. Queimou. Queimou. Eita, tá gostoso. Esse mapa tá legal. Tá um climinha legal, né, velho? É. Olha. Tá aí. Beleza. Olha aí, ó. Olha o entrezinho. Só que agora caiu o Vini. Sobrou o Feiro. A B é nossa. A B é nossa. Vai queimando um pouquinho. O Black ficou com o de HP. O Feiro, ele tá fazendo esse lurking. Nossa, olha o que o Black aprontou. Que isso. Beleza, Fênix. Ó, ó, o Fallen. Caiu o Fallen. O Fênix, ele vai ter que se segurar. Eles sabem do Feiro. O Fênix... Olha aí, o Feiro voltou. Conseguiu pegar aqui o da base CT. Fênix. Um x1. É o Cão de Vida. Um x1. Ficou. Alô, donos da bala. Ah! Eles falaram que, porra, assistem, estão ligadinho toda segunda-feira. E que se é jogador profissional de CS, tem... É, tá aí, tá aí. Pra você ver, mano. Agora, eles não falaram se é pra rir ou se felicidade, tá ligado? Porra, não vejo a hora de chegar a segunda pra assistir aquele... Com certeza a maior narração do round com esse aí da fúria, velho. Caiu o Feiro. 5x4. Vai passando. Caiu o Fênix e a C4 é deles. Cara, set de TR tá bom demais. O que a gente tá querendo aqui também, né, velho? O que a gente tá querendo aqui, velho, né? Inclusive, um salve pra todos os jornalistas aí. Salve. Salve. E o Rock Márcia tá de olho aqui. Opa! X1. 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 Ó, bracinho. Ó, bracinho. 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 O cara nem tá aí. Tá demorando. O cara... Ó, e a leitura do cara vindo fundo. É. Se o cara não tá aí, ó. Tô atrás da caixa já, ó. Ó. Ele sabe. Ele sabe. Ai. Olhinho roubado do taco. Ó. HE no pé. HE no pé. Nossa. Nossa. Foi dupla HE. Aqui deu nóis. Aqui não deu nóis. Meu Deus. No slide. Porra, achei... Aqui deu nóis. 2x2. 2x3, quer dizer. O Quenix. Ouviu. Ouviu ou não ouviu? Ouviu ou não ouviu? Toma. Ouviu. Pega a K dele. Pega a K dele. Porra, já tá stonks demais, velho. Esse... Ah, e aí o Quenix deu mais o pique. É a WP. É. Cara, eu voltava a pegar a vaca e picava a mula, velho. Tá sem kit. Não tinha mais... Tem no ranking da comunidade. É. Você tá contra tudo, contra todos, Lima. É, velho. Nossa. Aqui, velho. No Brasil aí. Um abraço pra galera da Casa Esportes. Ai, caiu o Fênix. 3x2. Beleza, Fallen. Calma. É agora. Vai ter que ir. Não tem muito de onde escapar. É voltar ali, Fallen. 11x7. Tá escapando, velho. O jogo tá escapando aqui. Ó. Beleza, Fallen. Que reflexo é esse? Bora, bora, bora. Beleza. 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 É 5x4. O Vini tá no meio, né? Ele foi mesmo. Foi embora, né? Foi embora. Faltou ali a malícia. A W tá com o Fer, né? O Fallen puxou a M4. O Fer que ficou com a W na varanda. Não acerta. Os tiros vão passando. Tá tudo pro Bomb B. E no Bomb B é ele. Apenas ele. O Boltalha. Cadê o Boltalha aí, ó? Boltalha, ó. E aí o Boltalha foi cortado. A B é deles. Guardou. C4 vai ser plantada. 3x5. O Craig tinha morrido, né? 3x4. Eu não sei se dá pra ir, né? A posição do Fênix aí me parece interessante. C4 tá putada. Ó. Pegou legal o Fênix. 3x3. Tem que botar pressão. Tá chegando mais um pelo escuro. Vem a Flash. Vem outra Flash. O Fallen agora, né? O Fer já deu aquela cravada. O Fallen que tá fora do Bomb. Eles vão pressionar pra tentar tirar todas as armas do TR, né? Vão pressionar aí e tentar deixar os caras dentro do Bomb. O problema é que dois conseguem guardar dentro do Bomb mesmo. Eles vão sair. Não precisava sair. Foram sair. E aí o Fallen tinha que ter fechado aí, garantido. É. 12x10. Um morreu. Um morreu. E aí girou. 3 varandas já. Já chegamos, né? Na verdade são 2 pela varanda. Ó. Ó. Ai, Fallen. Tá chegando mais? É Flash, aleluia? É HE? O Notan fica com o Bomb. Fica com a W. O Fallen? Que isso, Notan? Que isso? Que isso, Notan? Emporgo. Que isso? Parece um nininha, mano. Você tá maluco, cara. O Fênix já escutou. Beleza. Calma. É 2x2. Beleza, Fênix. Já escutou. Já escutou. Cobra junto. Um por cima e um por baixo. Um por cima e um por baixo. Beleza. Vamos. Vamos. É o Carimbo Miguel. Beleza. Aqui acabou. Beleza, é pra carimbo, né? Não, Vera. Calma. Calma. Aí. Acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Calma. Já ganhou a B pra ele. Olha, Fê. Olha, Fê. Olha, Fê. Beleza, porra. É isso. Olha. Calma. E aí ele vai conseguir um plant. Já plantou. Já plantou. Não, mas... Calma, calma. Já plantou. E aí, ó. 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 Aí. Opa. Beleza, beleza. 12x12. 12x12. Pronto, pronto, pronto. O Lodov. Nossa. Nossa, Boltalha. Não achou aqui. Caiu o Boltz. Caiu o Fênix. A B é deles. O 5x4 vira 4x3. Complicou. Ai. Sem flash, Vinão. Vini foi sem flash. Guardou 13x13. Temos dinheiro? Temos dinheiro, né? Temos dinheiro. Temos dinheiro, tá? Temos dinheiro. Tá valendo ainda o jogo. Putz, esse round aqui... É, a gente tava... É meio proibido esse aqui. A gente tava contando. É hora de ficar forte pra um bomba e guardar qualquer coisa, velho. Ué. Calma. 3x4. É agora. É no Fer. É no Fer. Eu acredito. Eu acredito. Vara um, Fer. Beleza, Fer. Que isso? 3x3. Calma. Agora é pra brigar. O Vini vai passando. O Fer caiu. Nossa, essa posição é difícil. Ou mata ou morre. Ou mata ou morre. Matou o primeiro. Matou o segundo. Beleza. Beleza. O cara tá lá atrás. Sem tempo pra ele. Tá aí. Te vejo muito nessa jogada do James sem tigrão. Tá aí. Que beleza. Tá na mão do Quenix. Ai, meu Deus. Isso, isso. Puxa a bomba. Puxa a bomba. Isso. Fica fazendo a bola. Beleza. Beleza, Quenix. Olha. Ó, ó, ó. Ai, 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 ai. Ai. O amigo do conteúdo. Sempre tem drama. Sempre tem emoção, velho. Porra. Cara. Que coisa maravilhosa. Cara. É sempre jogo bom, velho. É sempre jogo bom, velho. Vem a Smoke. O Fer tá ali. São três pelo fundo. E dois pela base CT. O James tá de olho. Tem que cegar ele. Vem Flash. Vem Smoke aí também do TR. Ele vai agora, ó. Tentar dar o pique. O Fallen já matou o Black. Vai tirando. Caiu. Dois por um. É 3x2. Quenix e Kregor. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo, velho. Alô. Alô. Mas não clicou. Beleza. Tá defusando. Beleza. Ó, o Fer vai dar o suporte, né. O Fer vai dar o suporte. Tem um avanço escuro. Caiu o Kregor. Caiu o Fer. O suporte foi embora. E aí o Quenix cai também. É 4x3. O escuro ali, né. Tá ali pro TR. A gente tem o Boltalha no Bombe B. Ai. Ai, ele foi visto. Ai, ele foi visto. Conseguiu uma kill ainda. Não conseguiu a segunda. É 3x2. A B é deles. A C4 ainda vai chegando, ó. O Fallen vai colando. Vai, ó. Flashzinha no chão. Passa. E aí caiu. O Fallen é OT. Tamo na prorrogação. Mas calma que é o Fênix. E o homem é bravo de clutch. Se botar a cabeça, ele vai tirar. Um. Ah. Valeu, valeu. Valeu, velho. É inacreditável mesmo parar pra pensar. Beleza, Fer. Beleza, Fallen. Recua. Recua. Adulto. Adulto. Fala em calvo. Tá aí. Acelera, Rubinho. Ai, 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 ai. Que é isso? Toma, 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 toma. Toma. Vai assim, então. Ai. Ah, não. Não, beleza. Escapou. Molotov. Ó. Acerta o primeiro. Opa, opa. Toma. Acerta o segundo. Toma. Toma. Que beleza, Vini. Que beleza. Tá achando a testão. Beleza, Fênix. Que isso? O Fênix só segurou o dedo. Sentou nos dois. Dezesseis a quinze, três e cinco. Olha o Fer. Já vai aí o Jansi. Beleza. Aqui acabou. Aqui acabou. Calma. Beleza. Dezesseis a quinze. Opa. O Fer viu. Caiu o Vini. O Fer consegue a kill. Tá na mão do Fallen. Toma. Beleza, professor. Você, Botalha. E aí, ó. Ai, ai. Não gasta todas. Salvo. Salvou, salvou. 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 Beleza. Beleza. É isso, professor. Ensina. Corremos. Corremos. Corremos nada, porra. Beleza. Beleza. Ó. Alveja ele. Alveja ele. Molotov o teto. Molotov o teto do mapa. Tá com terror. Beleza. Isso, porra. Acabou. 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 Foi o Black também. Foi o Black. Beleza, Gal. Tô falando. Dezenóvel é 15. Obrigado. Também tá sendo legal pra mim. Toda hora que o Gal posta uma foto, tem uns 10 caras que me marcam. Eu parei, apocão. Caiu, Vini. O que não pode parar é Imperial, velho. Já começa a trocação. Acerta. Errou. O Fer cai. O Fallen consegue aqui. O Kragner devolve. Tem que matar, beleza. Ó. Ai, ai, ai. Aqui é 3x1. Mas é ele. É ele. Ele tá de USP. Ele tem aí, ó. Reposiciona. 30 segundos. Calma. Isso. Ó. Ah, Spray de USP. Não é? Ó. Notan voltou ainda. Pegou a kill todo torto. Caiu o Vini. Caiu o Fênix. É 3x4. A vantagem. Agora fica a deles. Vem a kill. E vamos girar pra onde? Pra A? Pra B? No Bombe A ainda tem ele. O Black. Beleza. É de Molotov, velho. Que beleza. Tirou da única posição que tinha um jogador. E olha o Fer ganhando espaço. Não dá pra escutar o Fer chegando ali, não, velho. 3x3. O Bombe A é nosso. C4 plantada. Ai. Fer caiu. Abrir o... Botalha tá esperando. Fallen. Reposicionou. Ó. Ó. Ai. 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 Beleza, Botalha. Não tem Smoke. Não tem Smoke. Voltamos. Aqui voltamos. Beleza. Caiu o Fer. Vai. Ai. Parcelado. Nossa, ele ainda deixou com 5 de HP o Vini. Não ficou legal isso aqui não, velho. 3x4. A gente tinha que... De alguma forma aí, ó. Ai. Ai. Beleza, Fer. Beleza, Fallen. 3x3. Olha aí. O Fer conseguiu a kill. Ele vai... Plantou, plantou, plantou. Calma, calma. Treidou, 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 treidou. Beleza. Caramba, velho. É 2x1. Aqui é proibido. Aqui é proibido perder esse round. O James quer acreditar, ó. Ele já acreditou, Limas. Ele tá indo, ele tá indo. Ele tá indo, ele tá indo. Olha lá. Ele foi. Me matou. Meu Deus. E tá com... Tancou. Meu Deus. É o Fênix. É o Fênix. Ele foi. Ele foi. E aí o radar aumenta. Nossa, caiu o Vini. A gente vai com tudo aí pra cima do Kragan. Ai, Kragan matou cego, velho. Caramba, era uma kill que se a gente pega já acabava o round. Agora é bom, é ruim. É ruim, é bom. Não sei. C4 plantada. Vem flash. Meu Deus. 2x2. É o Fallen e é o Fênix. Beleza, Fênix. É o Notan com 12 de HP. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Pode relaxar. Pode relaxar. Pode relaxar. Quebrou, hein? Vai ficar sem muita jogada. Ou não. Ele segurou. Ele segurou. Ele fez a smoke? Pedir a flash? Ai. Ai, que jogada do Jensen. Que jogada do Jensen. Mas olha o Fallen, olha o Fênix. E olha o Fênix. É sem tempo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Imperial, os caras estão com uma fama, duas MP fodas, duas M4. Cai agora. O Fênix estava em dois duplinhas. Eles estavam em duplinha na rua. Pô, o Fênix passou a informação. Aí não pode. Aí não pode. Aí não pode. Calma. O bombear é nosso. Já tem smoke pra tudo que é lugar. Tá na mão do Vini. O Vini é um jogador aí 100% consciente. Consegue a kill. Beleza. Olha o Boltz. Meu Deus. Beleza. Ninguém viu. Nice. 3x2. E aí o round fica bom pra gente. Ah, né? O round fica mais ou menos. Tem o Fallen. Tem o Boltz. O Fallen tá de AW. Vem a flash. Beleza, Fallen. Nossa. Ele vai direto. Ele vai direto. O Fallen passou. Tá alinhado. Tá alinhado. Ó. Toma. Não. Toma, toma. Direito, direito. Aí, aí, aí. Beleza. Beleza. Completo não. E aí vem rush, hein? Aparentemente aí, ó. Olha aí. Vai vir a pintada na cerca aí, Liminha. Aí, ó. Aí. Aí. Segura. Beleza. 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 B é nossa. B é nossa. B é nossa. Entramos. B é nossa. C4 plantada. Tem um cara lá nas costas chegando sapão, velho. Beleza. Beleza. Agora, ó. Vai ser olhado. Ó lá. Já pegou a info. Beleza. É 2x2. Beleza. Beleza, professor. Beleza. Fallen. Ó. Beleza. Fallen. Tô falando, velho. Olha aí. Bora, bora, bora. O Fer tá ali, ó. Só esperando pra dar, ó. Só esperando, ó. Ó. Toma. Ó. Beleza. O Boltz já mata ali o Nutan. Acabou caindo. O Fer caiu. Boltz também. É 3x3. Ah, e tomou um HS. Escapa, Vini. Escapa, Vini. Usa a smoke. Usa a smoke. Ganha tempo. Ganha tempo. Não conseguiu. Ganhou. É. Um pouquinho. Um segundos, né? C4 vai sendo plantado. O Fênix vem. É a tropa. É a dupla. É o Fênix e o Fallen. Ó. Tem kit no Fênix. Ai. Ai. Ai, 8x8. Tudo igual. Vai, mano. É pro... Estamos chegando, ó. Tem 4 jogadores que pediu o Bang. Calma. Pegamos mais info. Calma. Fallen é o zoom. Ó o zoom no radar. Vem a flash. Beleza. Beleza, Fallen. Maravilha. Calma. O Jense consegue aqui um em cima do Fênix na smoke. Caiu também o Fer. 2x1. Fica perigoso um pouquinho. Tá com 9 de HP o Jense. Ai. Meu Deus. Ele não vai fazer isso, vai? É. Nossa senhora, velho. O que é esse meu? Ah, não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro ali. Tá bem complicado. Consegui essa peça, velho. Olha aí, ó. Vire. Ficou aí uma luta no sapão. Uma luta... Ai. 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 4x5. 5x4 com o Quinix zoado aí de HP. É o que eu falo, velho. Não é feio guardar nesse 5x4. A gente já viu o time guardando um 5x5, Limas. É. Já estamos num 5x4, 27 segundos. Guarda. Será que guarda? O Fênix cai. O Fallen devolve. Mais uma, Fallen. Beleza, Fallen. Humilde. E agora o Quinix tinha passado pelo caminhão. O Fer tá ali. Beleza. Matou o C4. Não precisava. Não precisava. Meu Deus. O Boltalha tá subindo agora pela lixeira. E ó. Pegou numa... Olha aí. 12x10. Não precisava, velho. Tá aí. O Fallen tá com ela, ó. Errou o tiro. Ai. Beleza, beleza. Tentaram comer o Fallen. O Bolt segurou. O Vini também. É 4x3. A C4 tá vindo. Ó. Ai. Pensei que o Bolt ia varar. Não varou. O Vini consegue mais uma kill. Olê. 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 Fênix. Chegou. É tudo nosso. 4x1 é tudo nosso. É só nós. Contra o Natan. Calma. Notan. 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 Calma. Meu Deus. Beleza. Nice. Beleza. Legal. Beleza. Calma. Beleza, Boltz. É 5x3. Maravilha. Enfileirou. O Vini consegue duas kill. Uma delas cego ainda. E aí é 12x12. Tudo a nós. Não, não. É. Tá aí. 13 imperial. 12 maçônico. Essa risada aí cabe com tudo também, viu Apocão? É. Porra, mano. Caramba, velho. O cameraman não conseguiu pegar. Não conseguiu nada. Não conseguiu nada. É, tá aí. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá chata as kills do imperial. Caramba. Já foi, morreu. Foi, morreu. Foi, morreu. Tá aí. Calma, imperial. Calma. Tá na base. Virou tatu, Liminha. Virou tatu. 14 a 12. Pega. Calma. É 5x4. 1 minuto e 20. Caiu o fer. Caiu o fer. Bombar é deles. Nossa, olha esse smoke, velho. Caramba. Ó. É o smoke legal, né? É, é. Tá aí. Fica um one way. Pro, pro... Ai, ai. Ai, não vai olhar não. Beleza, Fallen. Beleza, professor. Calma, calma. Beleza. É só o Black, é só o Black. Ai, porra. É só o Black, cara. 55 segundos, 3x1. O Black... E aí é que tá, né? Eles jogaram o round aí na expectativa de vir armado no próximo e fazer 3 seguidos, velho. Olha lá. E round do Fallen, hein? 3 kills pra ele. 15 a 12. Já caiu o Black. Vai. Calma. O Notan mata o Fer, mas ficou com pouca vida. É 4x4 agora. Olha onde o Fallen tá olhando. Ele tá olhando e tá esperando o gigante. Eles estão ali no... Eu só quero ganhar o round. Vai ser na do professor. Vai. Talvez o erro do aluno seja ir na do professor, ó. Ai. Nossa. Beleza, Fini. Calma. Tem o Fini. Tá vindo, tá vindo. Vai ser 3x2. Ai, é 3x1. É só o Boltalha. Tá queimando tudo, Boltalha. Tem jogo. 15 a 3 tem jogo. Calma, calma. Guarda. Não tem mais bobo. Já chegou pescando Boltalha. Já foi. Já vai, Boltz. Mas já vai também o Black. 4x4. A corrente anti-zica tá rolando. Cai o Fer. 4x3. A W no Vini. A W no Fallen. O Fênix tá ali, né? Indo de um lugar pro outro. De um lugar pro outro. E vai. O Fallen vai ficar aí com a parte do banheiro. Nossa, o cara tá do lado dele. Ele não sabe, né? Tem o cara aí, ó. Na esquerdola do banheiro, ó. Consegue uma kill. Beleza, Aline. Ele sabe. E aí tá na mão do Vini agora. Smocou. Vai passar. Ele passou. Ele cortou a smoke. Vini em apuros. O Tubarão Linguiça nesse momento aí, ó. Vai tomar a pressão. Ai, ele não viu. Errou o tiro. 3x2. A B é deles. Guardou. Guardou nada. O Fênix chega. O Fênix vai. O 1x1. Fallen versus Notan. É GG. É OT. Eu não sei. O Fallen mantém a W. Não vai pegar aí. A AK ou vai pegar a AK? Ele tá tentando identificar. Ele precisa achar onde é que tá o jogador. E olha o Notan que ele fez. Vai direto. Vai direto, professor. Ele vai direto. Aqui acabou, porra. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Vai, Sozula. Com todo respeito, meu Deus.